Fala galera, aqui é o Belone, estamos aqui com o Grid Legends, hoje nós vamos fazer aqui uma gameplay correndo em Monte Panorama, nós vamos correr aqui com a GT2, com a classe GT2, né, são seis veículos disponíveis ali para a gente escolher, vamos correr aqui em Monte Panorama, rota 1, vamos deixar nas condições, céu encoberto, três voltas, 22 pilotos, a gente está jogando com a dificuldade difícil sem assistências, né, vamos lá, vamos escolher o nosso veículo aqui, a ideia dessa gameplay é mostrar para vocês o jogo rodando em 4K, 60 FPS, uma gravação com uma qualidade bem superior para que você, caso decida comprar o jogo, né, caso decida comprar o jogo, você possa ter uma ideia de como que o jogo está, lembrando que para você que é do Xbox Game Pass Ultimate, ou para você que tem o EA Play no Playstation, você pode testar o game, tem 10 horas disponível aí, o jogo ele não tem um compromisso com a simulação, o compromisso dele é com a diversão e isso ele entrega, entrega muito bem, eu tenho certeza que você que for jogar o grid, curte 5K de jogos mais voltado para a diversão, você vai adorar, porque o design de som desse jogo é espetacular, design gráfico, o jogo é realmente muito divertido e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, se você gosta desse estilo, né, vamos lá, vamos tacar e pau aqui, ó, olha que coisa linda, nem sei porque saímos aqui em quarto, vamos lá, eu não gosto muito de ficar em primeiro, não, bom, eu gosto de sempre ter alguém na minha frente para eu poder me guiar, aí eu só ultrapasso na última mesmo, olha, colou, hein, olha, colou bonito, vamos lá, tô deixando, eu deixei a, o indicador de curva somente, o traçado, né, somente nas curvas, para a gente poder ter uma ideia ali, apesar de conhecer bem um monte de panorama, né, é uma pista que a gente adora, reduzir bastante ali, fiquei preocupado de errar, é aqui, peguei a, peguei a graminha e o mato ali, peguei a graminha e a terra, né, vambora, pé baixo aqui, sexta, coisa linda, hein, olha, coisa linda, são três voltinhas só, para a gente poder dar uma olhada aqui, rapaz, achei que ia perder o ponto de frenagem, achei que o carro ia parar, não, nossa, o cara tá tudo colado aqui na gente, e o primeiro tá ali na frente, vamos lá, vamos tentar aumentar a pressão, ver se a gente consegue colar no primeiro, né, mas dá uma olhada como é que o jogo tá legal, e comenta, ixi, o cara bateu, olha lá, velho, o cara bateu sozinho, mano, Deus do céu, o cara bateu sozinho, o cara colou em mim aqui, meti um erro ali, mas ainda deu ainda, eu fiquei tão impressionado com a batida, eu desconcentrei com a batida, mas comenta para mim aqui, deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo também, de uma gameplay comentada, o que a ideia aqui é mostrar a qualidade gráfica do jogo, os efeitos, né, tô gravando em 4K, 60 FPS, para você aproveitar o máximo, é, cometi dois erros ali, confesso que aquela batida, ela me desconcentrou total, vamos lá, hein, mas deixa nos comentários aqui se você gosta desse tipo de vídeo, que é importante para a gente saber, para a gente entender o tipo de conteúdo que a gente pode criar aqui, né, e eu acho legal, gameplay comentada, a gente falando algumas coisas e algumas informações sobre o jogo, né, um vídeo menos informal, menos roteirizado, né, isso aqui eu segurei um pouquinho mais, vamos lá, em curvinha de segunda ali no finalzinho, cara, o efeito, o design do som desse jogo é um negócio absurdo, última volta, esse, acho que é um Porsche que tá aqui atrás da gente, tá colado, parece um Ford GT também, não sei se é Porsche ou se é Ford GT, tá com cara de Ford GT, daqui a pouco nós vamos descobrir, olha que sensacional o efeito de luz, tá sensacional nesse game, cara, tá sensacional, temosurar essas coisas, olha queираais, a gente sabe que saber que esse cara me ultrapassar sabia não tem problema não a ideia aqui é mostrar o jogo fazer uma corrida e eu vou confessar para vocês que eu tenho dificuldade de narrar de gravar uma gameplay comentando um game de corrida porque você tem que prestar atenção ainda mais eu que joga um câmbio manual então para mim é bem mais complicado né prestar atenção ali na hora da frenagem certinho para não fazer tanta bobagem mas tá ótimo deu para a gente poder ver aqui um pouco do jogo realmente sensacional olha cara que imagem que negócio da hora que jogo sensacional comenta aqui para mim o que que você achou o que que você está se você já testou o grid legend se você já conhece você não conhece se você vai assinar o ea play ou xbox que me pede o time te vai acessar ali as 10 horas de teste ou vai comprar o jogo é uma ótima pedida para quem gosta de games sim que dizer jogo com compromisso ali experiência de diversão mesmo eu tenho certeza que você vai se divertir bastante tem uma campanha a la drive to survive também ali que é bem legal é isso bom galera vou ficando por aqui espero que tenha gostado desta game play deste vídeo no mais um forte abraço em vídeo para todos vocês valeu e tá nós fizemos uma curva errada ali ó hahaha que beleza em já é e 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